Tá valendo. Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite, pra quem é de boa noite, boa tarde, pra quem estiver vendo isso aqui no YouTube depois. Você está no projeto Mayhem, bate-papo Mayhem, trazendo um pouquinho de informação a respeito dos diversas vertentes do esoterismo que existem por aí. Hoje eu convidei o brother, cara, gente boa pra caramba, muito conhecido, um exponente até da Telemar Brasileira, vai falar e explicar pra gente um pouquinho o que é Telemar. Então, Pelo, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, Marcelo. Boa noite aí, sei lá que hora do dia é pra vocês. Eu espero aqui que a gente possa contribuir alguma coisa. Eu vou pedir desculpa de antemão aí, gente, que apesar do que parece na internet, eu não sou de muitas palavras, não. Então eu preciso que vocês estimulem aqui pra poder as palavras saírem. Não, sem problema. O pessoal que não conhece o sistema, tem um grupo chat aqui do lado. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, digitem aqui. Pelo, você consegue ler também, né? Eu tô no Android, então eu acho que eu teria que mexer aqui pra poder fazer o chat aparecer. Eu leio pra você, não se preocupa. E aí a gente vai retornando a conversa. Em primeiro lugar, eu queria que você se apresentasse pro pessoal que não te conhece. E depois a gente vai começar a perguntar assim, afinal de contas, o que é Telemar? Tá, eu vou tentar ser sucinto aqui pra não falar de mim mesmo, não é muito meu estilo. Mas eu tô aí na praça, por assim dizer, há um tempo. Se as pessoas se reconhecerem meu nome, provavelmente estão me reconhecendo do Foco de Pestilência, podcast que a gente desenvolve lá no Calem. Ou então da famigerada Telema Brasil, que eu tô administrando há algum tempo. E a minha história aí no esoterismo brasileiro, ela é uma história basicamente de Telema, que eu comecei a viver lá pelos idos de 99. Por virtude do Mirk, inclusive. Nas épocas em que a internet era tudo mato, conheci muita gente na internet na época que pôde me orientar. E tô brincando de Telema aí há uns 20 anos. Mas a gente vai falar de Telema, né? A gente vai falar de Telema. Então, o que é Telema pra você? Tá. Assim, Telema pra mim, ela é uma regra de vida. Eu escolhi essa resposta porque ela é uma resposta que eu não ouço com frequência, então eu queria fazer um jogo aqui, uma espécie de contribuição diferente. Telema é uma regra de vida. O que eu quero dizer com regra de vida? Telema, esse grande conteúdo, né? E como todo grande conteúdo, especialmente muito polêmico, vai ser muito difícil de capturar rapidamente, tem essas diversas opções aí que as pessoas tomam, mas existe um fio comum entre as opções que as pessoas tomam pra caracterizar a Telema, que é o fato de que Telema é uma coisa que é pra você fazer. Existe uma maneira de você conduzir sua vida peculiar, que a gente chama de Telema. E essa maneira de conduzir a vida, ela é, de um jeito ou de outro, mais ou menos, extraída de um corpo de literatura que, enfim, discorre sobre a vida e tudo mais, que hoje é vasto, porque existem muitos telemitas publicando, é claro. Aqui no Brasil, por exemplo, a minha opinião é de que o Kenneth Grant é uma grande influência, mas que lá, lá no fundinho, começa, tem um marco temporal profundo, no mínimo, na obra do Alistair Crowley, que escreveu extensivamente sobre esse assunto. E aí, afunilando mais ainda, no livro chamado Liberal Valegis, ou o livro da lei, que é o lugar onde a palavra Telema está escrita. A gente fala de Telema porque tem a palavra Telema escrita no livro da lei, e aí, a partir dali, começa a se desenvolver todo um jeito de falar e pensar sobre as coisas, que, então, a gente toma como regra de vida, né? Quer dizer, eu vivo a vida de Telema, eu sou telemita. Ok, então, para a gente, vamos começar, então, do começo. Da onde que surgiu essa Telema? Como é que ela aparece a primeira vez? Sim, é lógico que a palavra Telema é uma palavra muito antiga, é uma palavra do grego comum, do dicionário. Ela ganha, é uma importância histórica, porque ela é usada na tradução da Bíblia, então, existe uma acepção do termo que é bíblica lá, que significa uma vontade específica do contexto bíblico. Você tem outro marco temporal, que é a obra do Rabeléu, Garganta e Pantagroel, onde aparece a frase, faz o que tu queres, numa situação lá do livro. Mas aquilo que a gente está discutindo aqui, tem como marco temporal de fundação o livro da lei. Mas aí, então, o livro da lei, tá, e daí? O que é isso, o livro da lei? Da onde que veio esse troço? Então, eu acho muito interessante contar um pouquinho da história, da aventura que levou até a escrita desse livro da lei. A minha intenção não é fazer a biografia do Crowley, que eu acho que outras pessoas vão ter muito mais competência para fazer a biografia do Crowley do que eu. Mas esse cara, o Crowley, ele teve uma vivência mágica intensa na Hermetic Order of the Golden Dawn, que brilhou na Inglaterra no tal do século XIX, ali na viradinha para o século... É, no século XIX, ali no final. Então, o Crowley, ele era um magista da Golden Dawn. Crowley foi criado numa Inglaterra profundamente protestante, teve uma educação burguesa. O Crowley não era nobre, tem muita gente que acha que o Crowley era nobre, mas ele não era nobre, o Crowley era burguês. A família Crowley fez riqueza vendendo cerveja e fazendo ferrovia. Então, o pai do Crowley já era a geração do ócio, os filhos que surfavam a grana, então ele não trabalhava, ele era um pastor do secto lá, um secto cristão lá super radical, já vivia de renda, e o Crowley, então, é herdeiro de segunda geração de uma família que tem renda, mas ele era tipo burguês. Então, ele faz o quê? Ele vive de estudar e de escalada, que era a história de fazer quando ele era criança. Aí, eventualmente, vai parar na Golden Dawn. Dentro da Golden Dawn, Crowley é criado um magista esotérico europeu típico, com uma diferença, que é o fato de que ele era um cara eminentemente praticante. Ele cai na tutela de uns caras da Golden Dawn que ele considerava muito foda, esses caras que tinham uma habilidade cerimonial aplicável, então eles faziam goécia pra caralho, e não sei o quê, e cerimônia, e alugou um apartamento no meio de Londres, e era o apartamento magístico dele, e aí tem um monte de história. E por que eu estou contando a sua história? Porque através desse processo dele, de ócio, e poder praticar magia o tempo todo, e estar na tutela de pessoas de grande competência, Crowley começa a gerar um desgosto pessoal daquilo que ele vem a chamar de pessoas que só gostam de falar de magia, que eu chamaria de o pessoal do Lero Lero. E ele é um sujeito muito polêmico, ele é um sujeito que gosta de sacanagem e de entorpecentes, e entre ele ser muito polêmico, gostar de sacanagem e entorpecentes, e estar numa espécie de vivência arrogante com relação a ser bom de magia, e chamar os outros estudos de pessoal do Lero Lero, ele é rejeitado pelos membros da segunda ordem da Golden Dawn, e o Nego não permite ele passar. Não permite, ele vai passar de grau e não permite ele passar. Esse fato, ele é a pontinha do iceberg, que tem um monte de treta por debaixo, espero, aguardo ansiosamente aí o Eduardo poder explicar isso tudo pra gente, que faça com que as pessoas se desentendam, e aí no que elas se desentendem, o negócio implode, fenômeno recorrente aí na nossa grande comunidade esotérica. Crowley fica desgostoso quando isso acontece. ele fica amargurado e perde gosto pela magia nesse processo. Isso é uma coisa que é pouco conhecida e que dá um tom de como que ele interage com o livro da lei. Porque o Crowley, quando ele chega lá em 1904, casado, vivendo uma lua de mel bacana lá, de burguês, torrando o dinheiro dele, quem é esse cara? Esse cara é um puta magista engajado no projeto mágico da humanidade? Não. Esse cara é um cara que praticou magia, foi rejeitado por pessoas que ele não respeitava, no processo que gerou a implosão da ordem mágica que ele curtia, e na sequência, o processo de desprezo individual com o mestre da loja, que ele achava que era um cara muito foda, e aí ele vem achar que o cara, na verdade, era um babaca que sacaneou ele, enfim, um monte de problemas. Ele fica um cara desgostoso. Ele não está praticando magia naquela época. Ele não acredita em magia naquela época mais, no sentido de uma coisa que vale a pena fazer. Se você pega na biografia dele, ele vai dizer que, na época, ele era uma espécie de budista, ateísta, agnóstico, científico. Então, ali, naquele pontinho do tempo, a pessoa que está fazendo aquele acontecimento, não curte o que está acontecendo ali. O processo específico ali, histórico, que faz o livro da lei acontecer, é o Crowley, tentando tirar onda com a esposa dele. Ele quer aparecer. E para ele aparecer e impressionar a esposa dele, eles estão no Cairo de Lua de Mel, ele gasta uma grana para poder jantar com a esposa dentro da Câmara Real da Grande Pirâmide. E lá dentro, ele faz uma cerimônia de invocação das sílfides para poder tirar onda. É um menino tirando onda com a esposa. Ele quer que ela ache ele muito impressionante. Então, ali, ele faz uma magia garota despretensiosa para poder impressionar a esposa dele. E ela não... E, segundo eu, me lembro do relato, ela nem vê nada. Não dá nada ali naquela noite. O negócio meio que não dá certo. E, poucos dias depois, a mulher começa a ouvir vozes. A Rose começa a ouvir vozes e as vozes instruem a Rose. O Crowley testa a Rose com milhões de testes e ela vence todos os testes, vencendo probabilidades absurdas. Ele compra o barulho dela, obedece às instruções, escreve uma cerimônia com base no que ela diz. A cerimônia que ele escreve é uma violação completa de todas as regras que ele conhece. Ele não acredita que aquilo vai dar certo. Aquilo é um absurdo para ele. Então, no meio de uma série de absurdos incompreensíveis e fazendo uma coisa que ele não respeitava mais, ele recebe uma ordem. Você vai entrar naquela sala ali amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. Três dias. Você vai entrar nessa hora aqui. você vai sentar na sua cadeirinha ali com papel e caneta e por uma hora você vai escrever tudo o que você ouvir. E ele faz isso. As folhas que ele escreve tem a rúbrica de um hotel em cima. É muito curioso. Ele pega um papel assim, tipo, timbrado de hotel. Tem uma rúbrica em cima daquela barca d'água de folha, sabe? Que isso tem. A gente tem essas imagens. e escreve nessa folha para tudo o que ele ouve. Esse manuscrito recebido por essa pessoa nessas condições isso é o livro da lei. O livro da lei para esse cara ele é revoltante. Crowley passa uns de três a cinco anos cagando solenemente para esse troço. Ele enfia esse troço num baú e perde. Ele perde o manuscrito. Nem sabe onde está. quando ele reencontra o manuscrito ele está num sótão da casa dele tropeça num baú e o baú cai abre e de repente aparece o manuscrito ali. É muito curioso isso porque acreditando no relato histórico confiando que o relato histórico ele é fidedigno a gente tem uma pessoa que não tinha a intenção de causar nada disso praticando uma parada que para ela era uma brincadeira de criança orientado pela esposa que estava em contato com Horus a executar um procedimento cujas regras eram totalmente o contrário do que ele conhecia e isso está documentado no Equinox of the Gods e disso nasce um livro que depois vai revolucionar a vida do cara e de gerações posteriores. Eu acho curioso falar isso porque o livro da lei ele é uma obra revoltante especialmente terceiro capítulo todo mundo os telemitas não vão falar isso porque tem que gostar do livro da lei mas o livro é revoltante ele fala coisas revoltantes tem aquele negócio de escravo tem negócio de guerra é um desastre aquilo ali e ninguém curtiu esse troço de primeira nem o autor cara você está falando eu só lembrando a gente fez o RMP dentro da câmara na pirâmide o bagulho é violento a resposta daquela porra é muito 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 violenta hoje em dia acho que ele seria muito mais dificuldade de fazer esse jantar a gente foi pesquisar você paga seis mil euros para um encontro de uma hora antes da pirâmide abrir com autorização para você visitar sem poder fazer ritual que agora que o Egito é britânico eles tratam como uma então você pode mas é mais ou menos nessa faixa de preço e nessas condições claro que naquela época devia ser uma coisa mais tranquila mas assim a resposta que a gente teve dentro dos templos egípcios foi uma coisa assim muito absurda muito forte mesmo ele deve ter gastado uma grana o Crowley na época tinha dinheiro é de se presumir que ele foi burguês garoto ali e torrou uma grana para poder tirar onda com a Rose mas eu acho interessante isso começa a chamar atenção ele guardou e esqueceu beleza e ele volta para as ordens como é que fica então não não volta para as ordens porque e essa é uma coisa que eu queria trazer aqui esse cara de quem a gente está falando esse cara está cagando para magia esse cara o negócio dele é um budismo individual dele lá que fundamentalmente significa que a vida é sofrimento e o material é isso mesmo e o mental é a ilusão e tudo mais quero dizer eu não quero desprezar aqui meu ponto não é esse estou tentando ser um pouco lúdico mas o fato é que Crowley ali aquele cara que está ali não é um magista que vem depois então o Crowley pega aquele texto enfia dentro de um baú e vai para casa e fica surfando a vida anos depois por causa de umas outras aventuras que ele tem ele começa a voltar a gostar de magia e aí você tem a história dele confeccionando a Astron Argento com o Jones e conversando com um monte de pessoas e tal e aí vem a aventura de quando ele está lá no sótão procurando alguma coisa e aparece o baú do livro da lei e esse evento para ele é uma coincidência muito significativa porque aí então o cara que tropeça no baú já é um cara que está pensando em magia de novo pensando em como que ele poderia fazer para consertar aquilo que ele percebia como defeito na Condendal e aí pá encontra o livro da lei nessa data ninguém conhece o livro da lei ele conheceu o livro da lei e os migos dele conheciam o livro da lei então você tem ali o período de fundação da Astron Argento que é ali mais ou menos 1907 1909 então aí tá você tem a fundação da Astron Argento até aí tem um tempo que vai embora até 1912 que é quando o livro da lei é publicado pela primeira vez no Equinox aí você tem a publicação do livro da lei dentro do pequeno mundo das pessoas que tinham acesso ao Equinox o Equinox ele era uma revista apesar de ser publicado como livro então tinha assinantes ele remetia pelo correio para os assinantes mas é claro que não era muita gente o livro da lei vai começar a crescer lentamente quando ele assume o papel de profeta ele olha para si e fala eu sou o profeta de Telemann então agora eu sou tipo um maomé tem que agora fazer Telemann crescer aí ele começa a gastar uma grana na promo é claro que desde o início da A sim mas lentamente ele começou a gastar uma grana e grana e grana e grana para poder publicar que o Crowley era um cara que fazia publicações que hoje a gente chamava de publicações do autor ele pagava para poder ter os livros dele publicados então ele investiu o grana para poder fazer isso crescer aí você tem a história em que ele junta na UTO e vai começando a ganhar mais amplitude mundial enfim aí as décadas vão passando as pessoas vão começando a curtir entra no pop os artistas os músicos vão começando estão sempre na vanguarda aprender essas coisas até que chega isso na gente inclusive ele aparece na capa do álbum dos Beatles aparece né no Sgt. Peppers pode e o pessoal fica perguntando quem é esse Crowley beleza e aí falando de Telema mesmo geralmente quando o Lego pergunta de Telema ele fica parado naquela frase faz o que tu queres há de ser o todo da lei como é que você interpreta essa frase o que você acha que ela significa tá então eu vou responder primeiro exatamente aquilo que você perguntou que é o seguinte pra mim a frase ela é ela significa exatamente aquilo que ela diz a frase diz faz o que tu queres e é isso mesmo que significa não tem um significado a parte como que assim aí a gente tem é claro desdobramentos que eu vou colocar aqui que são na minha opinião dois desdobramentos um deles é o natural faz o que tu queres tá mas o que que é isso então você tem o problema de que pra você fazer uma coisa tem que saber o que que ela é se você disser pra mim faz uma feijoada você vai se frustrar porque eu não sei fazer feijoada é uma coisa realmente que apesar de ser profunda a dúvida em si é muito simples pra você poder fazer a sua vontade tem que saber qual ela é mas tem uma outra que é que é uma coisa que eu acho interessante frisar que é uma ruptura cultural é que é uma que nesse caso é uma grande inovação se você olha pra história do do ocidente né que é são os europeus e depois a gente que é americano você tem uma cultura de pessoas cuja diretriz é fazer o certo ou fazer o bem ou fazer a vontade de deus é isso que você tem que fazer certo quero dizer são diretrizes macro superestruturais a pessoa vai ser educada na França do século 18 ela vai ter milhões de espectros de pensamento possível mas essa pessoa ela vai ser orientada a fazer o bem ou fazer a vontade de deus quando você diz pra uma pessoa que essas diretrizes são obsoletas e eu digo isso por causa da da forma como o livro se expressa se você diz pra uma pessoa que isso é passado e que a nova regra é faz a sua vontade aí você tem uma ruptura complicada você de repente passou a falar pra pessoa que não é mais lá no fundo da ética lá no fundo da ética não tem mais fazer o bem ou fazer o certo não agora é fazer a vontade aí bagunçou a ética inteira é porque o bem e o certo tem referentes coletivos o bem pra né tem os manuais lá que elaboram o conceito de bem o que é bom o que é bem ou então se você for profundamente cristão ou similar a vontade de deus vai se referir a vontade de deus tem que fazer o que deus quer quando o telemita ele quando a pessoa se torna telemita ou se ela tem a sorte de não ter sido nada antes nasce telemita essa pessoa não tem esse referente não tem nenhum deus pra dizer pra você o que fazer ou não tem uma regra do certo pra dizer o que você fazer o que você tem que fazer você tem que fazer o que você quer e aí você tem uma espécie de vazio ético que é um pouco agoniante ele é um pouco agoniante porque se eu posso se eu tenho que fazer o que eu quero como que como que como é que é isso daí é qualquer coisa porque o ser humano tem a experiência da vontade você tem vontade você acorda e aí você tem vontade de fazer xixi ou então você tá trabalhando e aí você fica entediado e olha pro videogame e fala porra queria dar uma jogadinha agora home office então tá uma beleza quando ninguém tá na conferência tu sai da mesa dá uma jogadinha ali o ser humano tem essas experiências de vontade a vontade é uma experiência humana comum porra é isso aí você até pode dizer pra mim por exemplo um sujeito disse pra mim não mas então vontade é isso isso é teleman a vasta maioria dos telemitas vai dizer que não tá porque você tem a construção de que teleman não é fazer o que você quer é fazer a sua verdadeira vontade tá tem uma análise profunda poderosa sobre isso que vai inclusive ajudar a você a entender no caso de você desconfiar que a verdadeira vontade que a vontade de teleman não é fazer xixi só que não tá escrito isso no livro da lei os deuses que falam no livro da lei não estão preocupados com as suas diversas vontades no it não se preocupa em esclarecer que você tem um monte de vontade diferente mas que é só essa aqui que vale as outras não vale não no it não fala isso que é o eu lírico do primeiro capítulo no it diz simplesmente faz o que tu queres ponto e esse negócio é um negócio meio terrível você estaria limitado no faz o que tu queres pela sua própria ignorância na verdade cada um dos que vão seguir esse caminho ele seria posso dizer que ele é um caminho extremamente individualista no sentido de você cada um quer o que cada um quer como é que você consegue coexistir assim para um mago o cara que já está avançado etc etc mas até lembrar pelo que eu estou entendendo ela não é uma coisa que é feita para ralé para o povão mesmo porque a galera vai falar pô rapaz o que tu queres eu vou dar um tiro na cara do outro fulano e aí se cada um começar a fazer o que quer no instinto básico tudo degringola é lógico eu colo em peito nisso eu colo em peito nisso a impressão que eu tenho por exemplo no tarot dele nas coisas ele fazia as coisas para ele e ele assumia que quem estaria usando aquilo estaria no mesmo nível de consciência dele ah sim é claro é claro de fato de fato Crowley ele é um sujeito muito tão autoabsorvido que ele assume muito as coisas quando ele fala mas eu deixa eu abordar esse que você está colocando que é porque é a razão porque que eu gosto de frisar a ruptura ética porque você por exemplo quando você vai na discussão ética do lugar do certo você observa que a discussão ética do lugar do certo ela parte da regra fundamental de fazer o certo para todos e pulsa o problema de como que você é um sujeito no meio de tudo isso porque você está tão imerso numa ética do altruísmo que se torna um problema você se reconhecer enquanto sujeito o telemita ele sofre do mal inverso porque a ética telemica não quer saber de nada dos outros aparentemente está dizendo ele faz o que você quiser aí você vai lá fazer o que você quiser como você está dizendo que é uma espécie de abordagem que eu vou chamar de infantil porque da minha perspectiva trata-se de imaturidade e não de erro só que a pessoa que está imersa nessa ética individualista quando ela vai viver no mundo ela descobre o que? que no mundo tem os outros então a função o outro também vai querer o retorno é aí então você vê que você tem uma espécie de discussão ética que ela funciona de coisa para baixo porque ela começa de uma regra individualista só que ela vai se debruçar sobre o que? sobre o problema de que os outros existem então o telemita na sua mundana idade a parte a questão épica espiritual e tudo mais que a gente vai discutir com certeza daqui a pouco ele é um sujeito que ele vai se debruçar sobre o problema de como que ele pode fazer a vontade dele vivendo entre as coisas porque você falou uma coisa que eu acho que é muito importante e que ainda e que é muito curioso apontar no livro da lei também especialmente para quem está começando que o livro da lei não desconsegue o que tu queres o livro da lei faz o que tu queres não tem promessa nenhuma de que o que você acha que vai acontecer vai acontecer não tem promessa nenhuma de que o que você está tentando fazer vai dar certo os deuses não estão nem aí se você vai conseguir se você não vai conseguir se você vai se frustrar se você não vai se frustrar então é muito curioso isso porque a pessoa vai espernear porque eu estou fazendo o que eu quero mas porra ninguém está conseguindo eu vim aqui fazer o que eu quero mas ninguém me dá o que eu quero ué mas espera aí irmão ninguém disse para você que você tinha que receber o que você quer o que está dito é faz é faz ou seja age ou seja você se desenvolve dinamicamente realiza as suas atitudes e aí e depois aí depois você vê então você vê que nesse ponto um processo de digamos que de maturidade particular peculiar peculiar do telemita começa a acontecer porque no que ele vai espernear infantilmente no seu amadurecimento fazendo o que ele quer e tomando o golpe do mundo porque o mundo não se comporta como ele antevê ele tem que então começar a reconhecer a descontinuidade entre o que ele quer entre o que ele faz e o que ele quer a impropriedade de ele querer uma coisa fazer o errado e dar errado e ele ficar frustrado então naturalmente a pessoa que começa mesmo na pior interpretação de fazer o que tu queres por força do mundo ela vai sendo no melhor caso conduzida a entender que é preciso ajustar esse fazer o que tu queres para dar conta das coisas inclusive do fato de que você não se conhece acha que quer uma coisa faz aquilo que você achava que queria recebe exatamente aquilo que você fez e descobre que isso não é satisfatório e aí como é que você vai equacionar isso é como é que você equaciona isso né a Vanessa está perguntando assim depois do faz o que tu queres amor é a lei amor sobre vontade então ela está perguntando o que é o amor nesse contexto de Telemann então eu vou te fazer duas perguntas primeiro faz um comentário sobre o que você entende por amor é a lei amor sobre vontade e depois como é que a gente consegue juntar essas duas frases faz o que tu queres e o amor é a lei tá é a frase amor é a lei amor sobre vontade é Vanessa ela não segue textualmente na sequência de faz o que tu queres isso é uma coisa interessante porque nós todos somamos essas duas frases elas são os grandes motes de Telemann mas são frases que são que Nuit tá falando cada uma no seu contexto e isso é muito legal de se referir ao texto eu não vou fazer leitura de texto pra vocês mas é muito legal porque essas duas frases estão dentro de partes do discurso dela e eles não são o mesmo discurso e isso é uma coisa muito curiosa o livro dali tem 220 versos só esses dois que a gente discute na internet repara isso mas então o amor dessa frase ele vai ser interpretado com base em outras coisas que Nuit diz porque Nuit fala de amor em outros lugares então tem um lugar em que Nuit fala de amor que é uma coisa muito curiosa que é que é quando ela fala da dissolução Nuit em cada momento ela vai dizer porque tem um jogo lírico entre o profeta Nuit eles estão falando um com o outro e aí o profeta diz não você tem que as pessoas não podem errar porque você não é muitas você é uma que é um valor hermético do um o um é a grande coisa maravilhosa o um ele é celebrado como uma mônada e tudo mais ou seja o profeta está trazendo o conteúdo hermético dele a Nuit o corrige não perdão ele complementa e nenhum não é nenhum trazendo aqui o o o nada que 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 corresponde ao ao cróler budista e Nuit o corrige nenhum sim zero tudo bem mas também dois porque a alegria da união essa alegria é tudo e esse elemento textual ele ajuda a entender o que que está sendo falado de amor aí porque então quando Nuit fala de amor e ela fala de amor desse momento como a alegria da união e e aí ela fala que o amor é a lei então a gente faz uma espécie de soma para nos mostrar que se o amor é a lei e a lei é faz o que tu queres então fundamentalmente esse faz o que tu queres ele trata de você se unir para poder aproveitar essa alegria e aí essa questão da união ela vai pertencer a milhões de conteúdos que a gente vai encontrar por toda parte você tem por exemplo a particularidade de um sujeito que é um sujeito por exemplo eu sou um homem esse é um corpo de homem então existem coisas que eu não tenho e aí uma das alegrias é você se unir a sua contraparte que tem a sua complementaridade isso é uma coisa física que vai remeter ao sexo mas você pode também pensar que para você poder alcançar a alegria de no it você vai se juntar com as opiniões que você ainda não tem porque os seus pensamentos são parciais você pensa os pensamentos que você gosta e os pensamentos que você não gosta você não pensa só que no it é tudo a alegria do todo está onde então está em você somar então a vontade telêmica pautada por essa alegria da união e por esse caráter de o amor ser a lei vai nos orientar a fazer a nossa vontade para buscar essa soma e não tanto por altruísmo mas pela promessa de que essa soma vai nos trazer alegria achei perfeito o comentário Vinícius Rosa ele comenta assim a iluminação é individual mas o trabalho é coletivo faz o que tu queres habilita você mas também habilita o outro o fazer fica ligado com a responsabilidade com o próximo aí a gente parte para aquela a ideia dessa grande obra então se cada um precisa primeiro então num estudante de telema iniciante ele primeiro aprenderia a fazer o que quer e aprender a tomar paulada do os outros até eles se acertar isso tem a ver com aquela outra frase do Crowley cada homem cada mulher é uma estrela não vou aproveitar porque eu também sou então essa dúvida essa é uma frase também do Livro da Lei que também é uma frase do primeiro capítulo onde o eu lírico ele é às vezes no It às vezes I was que aí eu vou fazer um pequeno aparte para poder falar dessa questão que o Livro da Lei ele é um livro com muitas vozes e as vozes do Livro da Lei elas não se dão ao trabalho de dizer que trocou se você ler um script de teatro você vê claramente quem está falando ou então se você ver um romance o autor ele vai indicar para você agora é fulano que está falando agora você não está falando para você poder compreender a história o livro da Lei é um livro confuso porque às vezes o eu lírico muda então Crowley está sentado numa cadeira numa mesinha escrevendo diz ele que ele ouvia uma voz que parecia a ele vir de trás que ele que ele teve uma alucinação auditiva que ele ouvia com os filhos de trás tinha uma pessoa que estava falando para ele essa pessoa é a Iwas Iwas é uma pessoa que ditou o livro para ele então Iwas está falando tem uma pessoa falando só que o texto que ele está ditando de repente nesse texto surgem três eulíricos os deuses de Telemann no primeiro capítulo Nuit no segundo capítulo Radit no terceiro capítulo Oros então essa frase é todo homem toda mulher é uma estrela está no início do primeiro capítulo quando o eulírico ainda é incerto então ela é ou uma frase de Iwas ou uma frase de Nuit um desses dois é a pessoa falando e ele diz essa frase todo homem e toda mulher é uma estrela essa é uma frase que ela é dita sempre muito contexto é difícil de captar pelas frases que estão próximas qual que é a ideia mas como que nós todos interpretamos isso primeiro que não tem ninguém que não é uma estrela então você vê que você já tem claramente uma informação a ideia de que tem alguém que é uma estrela e alguém que não é está fora da questão todo mundo é uma estrela e aí você tem a gente sabe que o Crowley é claro que de alguma maneira ele estava participando da questão na época ele entendia que o cosmos ele era composto de astros maravilhosos que eles andavam cada um na sua órbita a gente tem por exemplo momentos imaturos do Crowley em que ele chega ao ponto de dizer que as órbitas são perfeitas e que as estrelas não colidem infelizmente para essa metáfora a gente sabe que as estrelas colidem sim existe colisão de astros no espaço de vez em quando uma estrela bate na outra e dá uma merda mas a metáfora que vale literária é a ideia de que a órbita das pessoas é conflituosa ela é uma ideia imperfeita porque as pessoas sendo estrelas e as estrelas sendo cada uma sujeitos poderosos com as suas próprias órbitas e todo mundo é uma estrela então ninguém fica de fora e todo mundo tem alguma coisa para viver então aí você tem uma espécie de leitura comum eu acho que os telemitas vão de um modo geral compartilhar esse tipo de opinião que contribui para um enaltecimento do sujeito a gente vai às vezes viver uma vida menos privilegiada ou mais privilegiada por questões sociais e econômicas e de sorte ou azar de como a gente nasceu mas isso daí está fora do escopo épico dentro do ponto de vista da deusa do ponto de vista de Iwas você é uma estrela e tem uma trajetória para você surfar o universo então você vê como que casa isso daí com uma certa facilidade com a diretriz de que apesar dos particulares o todo da lei é você surfar sua ordem tem particulares é claro o todo da lei não é o todo da lei é fazer o que tu queres mas tem os pedacinhos da lei a gente não sabe tem que ver mas o todo da lei é fazer o que tu queres ele casa com o princípio de verdadeira vontade e aquela princípio de divina uma outra ele fala qual é a melhor forma de se descobrir uma verdadeira vontade ou existe algo mais direcionado no estudo da Teleman para que os membros os praticantes eles cheguem na verdadeira vontade que nos outros métodos você tem Abramelin diversos métodos mágicos Franz Mardon etc na Teleman existe alguma coisa nesse sentido essa pergunta ela é uma pergunta complicada porque ela é uma pergunta que costuma ser feita de maneira sobrecarregada porque por exemplo as pessoas vão falar assim o sistema de Teleman eu não sei o que significa sistema de Teleman eu não sei nem o que essa expressão significa eu sei o que as pessoas costumam querer dizer mas eu não sei o que ela significa porque não tem sistema de Teleman a pergunta costuma ser sobrecarregada na medida em que ela pega a palavra Teleman e achata ou a OTO ou a A na pergunta então aí você começa a ter sistema porque tem os manuais e tudo mais é então a pergunta ela tem duas respostas na minha opinião uma que eu vou dar que só pode ser minha porque não tem resposta então eu vou dar a minha e a outra ela é codificada em uma literatura técnica e aí é uma outra coisa então vamos tirar a literatura técnica da frente a expressão verdadeira vontade surge nos textos éticos do Crowley porque ele vai então explicar para as pessoas e eu vou traduzir as palavras dele nas minhas ou seja minha leitura do Crowley da verdadeira vontade é desculpa irmão mas é burrice você viver achando que faz o que tu queres é esse pouquinho aí é muito pouco tá esse é muito pouco tem muito mais do que isso tem uma outra coisa muito mais foda do que o pouquinho para você chamar de vontade então vamos parar de chamar de vontade esse pouquinho e vamos chamar de vontade uma coisa muito mais foda para você poder ambicionar essa coisa só que então o que ele faz ele faz um jogo de palavras ele vai colocar verdadeiro na frente né verdadeira vontade por que para poder para poder fazer o jogo verdadeira vontade é uma coisa foda sem verdadeira é só vontade então vamos parar de tentar fazer só vontade para fazer uma coisa foda chamada verdadeira vontade que é muito melhor aí então aonde que tem o problema técnico nisso aqui Crowley como magista ele vai dizer para a gente o seguinte não dá isso é isso é o Crowley técnico não dá para o ser humano em condições normais de temperatura e pressão conhecer a sua verdadeira vontade não é que você não vai conseguir é que para você conseguir você tem que sair das condições normais de temperatura e pressão e aí como é que ele então o que ele diz o que significa esse sair significa você realizar a grande obra ele amarra os conceitos dessa maneira a pessoa que realiza a grande obra ela obtém como efeito dessa realização acesso a sua verdadeira vontade e assim ele faz um elo com toda a história da magia ele faz Levi fala de grande obra e tudo mais então ele faz o elo ou seja para você poder acessar a verdadeira vontade o que você faz então você faz o processo de grande obra e aí usando a linguagem alquímica você vai transformar a merda em brilho e o que que isso resulta resulta em você falar porra agora eu sei o que eu tenho que fazer da minha vida aí beleza agora você está trabalhando no nível foda você parou de trabalhar no nível pequenininho então isso é uma espécie de resumo técnico aqui é claro que lá na literatura da A tem negócio de ritual graus e um processo de treinamento e tudo mais com o objetivo de realizar esse efeito então essa é digamos que a resposta técnica agora eu como um telemita civil mundano respondo para você o seguinte tem um meme de internet que é um sábio da montanha e o maluco vai para o sábio da montanha e pergunta para ele assim sábio como é que eu posso fazer para viver bem aí ele fala alguma coisa assim tipo faça boas escolhas aí o cara fala mas como é que eu posso saber quais são as boas escolhas e o mestre responde faça escolhas ruins e o que eu quero dizer aqui é que que a gente telemita nesse sentido ecumênico civil o que a gente faz a gente basicamente vai fazendo o que a gente quer na medida do nosso acesso e vai recebendo as respostas e vai recebendo as respostas eu tento cantar a garota com uma frase e aí ela fala para mim caralho sai daqui e aí eu tenho duas opções ou eu posso achar que ela é ridícula ou eu posso concluir que eu estou mandando mal e aí você repara que na perspectiva individualista não se trata de se preocupar se você fez uma coisa boa ou ruim trata-se de que você queria poder enlaçar essa pessoa no relacionamento mas a sua ação foi infrutífera então tem que corrigir a sua ação você tem que alinhar a sua ação com a sua intenção você tem que alinhar a sua expectativa com o mundo real então esse processo ele é um processo que tem potencial de progressivamente corrigir aquilo que você chama de sua vontade para que ela progressivamente fique mais alinhada com o mundo de modo que espero eu desejo eu para mim mesmo e para todos que se chegue a um ponto em que você faz recebe e porra tudo fica lindo uma pessoa que vive assim se isso não é verdadeira vontade eu não sei qual é o sentido de falar de verdadeira vontade então você repara que o que eu estou chamando de verdadeira vontade civil aqui está em perfeita relação com o conceito de frustração a gente sofre porque tenta e não consegue a gente sofre porque acha e aí depois descobre que não era então a gente tem um problema para resolver se você alcançar uma condição e todo o processo de aperfeiçoamento pessoal que todos os trabalhos desenvolvem vai gerar isso se você alcança uma condição em que a sua ação gera aquilo que você esperava dela ou seja aquilo que você recebe como resultado te satisfaz e uma outra pessoa diz para você que você não está fazendo a sua vontade então deixa essa pessoa viver a vida dela lá porque isso não faz nem sentido percebe? isso que eu estou falando aqui não precisa de negociar não precisa de negócio de ritual isso aqui é uma concepção que ela é independente dessas estruturas ele havia assim tenho muito de misturar essa ideia de você ter ah eu sou o telemita aí o cara fala assim não mas qual o seu pedigree você segue a qual deles e esse seria na sua opinião o que chama de sistema então o cara tem um set de exercícios que ele vai fazer de asanas de tal para tentar chegar em algum ponto é isso? sim 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 que é claro que é uma coisa milenar que tem milhões de ordens esotéricas para poder propor uma pedagogia e uma metodologia de trabalho e se você escapar do esotérico então você vai para um vasto mundo de sistemas que vão propor maneiras do ser humano se melhorar eu sou uma pessoa que tem uma vivência dupla por exemplo eu compartilho o mesmo tempo de vivência com um sistema de Kung Fu chinês e um sistema de Teleman e você vê lá o Kung Fu chinês e outras formas similares de arte o que elas vão dizer para você com a sua própria linguagem isso aí é pouquinho vamos fazer melhor ah e como é que eu faço melhor? vem cá então que eu tenho aqui uma metodologia para te propor para você poder seguir essas etapas que aí você vai ter que comprar o meu barulho porque eu estou te propondo que se você fizer isso você vai melhorar e aí né e a partir daí a gente tem que pagar para ver então aquilo que a gente vai chamar de sistema ou melhor aquilo que eu vou chamar de sistema porque existe uma noção de sistema que é simbólica como você fala de sistemas simbólicos tudo bem mas o que eu estou chamando de sistema aqui são sistemas metodológicos são sistemas de processo uma pessoa que disse para você que tem um jeito de fazer que começa aqui depois vai para cá e aí ela diz meu irmão se você fizesse o que eu estou falando vai dar certo e aí você vai olhar para isso fazer seu julgamento e dizer pô vou comprar esse barulho aqui ou não então dentro do grande sopa doida de Telemann porque é claro que o próprio Crowley ele não foi um profeta do nada ele era magista ele era enfim uma série de coisas amarra uma coisa com a outra de modo que acontece uma confusão que eu vou chamar de uma coisa de confusão cultural em que tudo fica igual mas não é você tem o homem Crowley fundando várias ordens duas delas ganham descendentes ele tem ordens que não deram certo e essas duas ordens tem o seu método de trabalho são as ordens agora em Telemann então Telemann não necessariamente tem a ver com isso aqui tem pessoas que perguntam como que faz para poder ter ingresso em Telemann não faz sentido não tem ingresso em Telemann mas o que eu mais vejo na internet é o pessoal inclusive as perguntas que eu estou recebendo aqui é justamente como é que eu faço para começar em Telemann eu acho que a pergunta é boa eu só eu só gostaria de que a pessoa pudesse esclarecer para ela poder saber o que ela está procurando se ela está procurando esses sistemas porque pode ser que ela esteja procurando isso pode ser que ela tenha usado a palavra Telemann mas ela quis dizer A pode ser que ela usou a palavra Telemann e quis dizer OTO ou então pode ser que ela usou a palavra Telemann e queria Telemann mesmo se ela quer entrar para a OTO cara os colegas da OTO estão fazendo um trabalho belíssimo aqui no Brasil entra em contato lá na secretaria e conversa lá que está maravilhoso quer entrar na Astro Argento procura esses pontos de contato que tem aí tem um belo grupo do Facebook aí Astro Argento Brasil muitas muitas representantes legítimos estão lá para poder te receber agora e Telemann onde que entra não tem onde nesse sentido não tem nenhum lugar para você mandar e-mail não tem nenhum instituto certificador para te dar uma autorização o que que tem tem uma comunidade de pessoas que por acaso chegaram antes tá por acaso chegaram antes com as quais você pode interagir e eu estou falando isso só para tentar atender a ideia de entrar a ideia de entrar porque fazer Telemann não precisa nem disso precisa de você talvez pegar uma cópia do livro da lei e dar uma lida porque de certa maneira o elo o nexo fundamental do conceito tá ali no livro da lei sem o livro da lei eu não consigo entender o que que a pessoa quer dizer com o Telemann só precisa daquilo ali aí vem é lógico que problemas de decifração e tudo mais que provavelmente vão orientar a pessoa a conversar com as outras pessoas no processo social de convívio mas não tem um lugar para entrar no sentido institucional tem uma comunidade de seres humanos para participar tudo bem a maioria das perguntas que eu estou tendo é justamente eles estão perguntando pô fala mais da Astroagento fala mais da OTO fala mais do sistema pois existe aí essa mítica de confundir Telemann como se Telemann fosse é a mesma coisa do que falar Kung Fu mas de repente você Kung Fu é trabalho árduo você pode fazer louva a Deus o Shaolin etc etc eu acho que é uma boa colocação é uma boa colocação porque de fato é uma boa colocação eu acho porque o problema o problema terminológico primeiro e conceitual depois e para a pessoa poder então alinhar aquilo que ela quer fazer com as coisas essa colocação muito adequada as pessoas acham que Kung Fu é arte marcial isso não é verdade a expressão Kung Fu grosso modo ela significa uma sabedoria típica da pessoa que se esforçou bastante para poder ficar sábia então Kung Fu é uma abstração assim como a palavra sabedoria é uma abstração então por exemplo a pessoa fala que pratica Kung Fu ela está sendo informal ela pratica louva a Deus ela pratica Wing Chun que é o meu caso então essa eu acho que é uma maneira adequada de entender a diferença entre Telema que é um termo abstrato que faz referência no máximo é um livro e é uma série de discursos e a A e o TO que são instituições do mundo real a A uma instituição meio doida porque não tem sede não tem nada disso e a OTO que é concretamente uma instituição da sociedade civil no Brasil se não me engano não tem um correspondente material no CNPJ e tudo mais mas lá nos Estados Unidos e em outros países tem registrada na sociedade com uma atividade sem fins lucrativos parará parará mas eu perdi uma algo que algum questionamento de como que entra você perguntou eu me distraí aqui a pergunta não o que você falou está perfeito a colocação o Telema é como se fosse uma meta um meta-sistema pelo que você está falando é perfeitamente possível você ser telemita e um bandista ou telemita budista ou telemita ateu ou telemita católico ou whatever não quer dizer não tem nenhum não tem nenhum instituto certificador que vai fazer exigências para você para te dar o certificado é claro que como o negócio ele tem princípios e diretrizes talvez tenha aí no mundo dois negócios incompatíveis que aí eu não sei como é que a pessoa faria mas isso é uma observação que eu faço meramente pela possibilidade de incompatibilidade de modos de vida a princípio não tem ninguém é claro que a internet está cheia de gente sim se você for perguntar para a internet ela vai te negar infinitamente se você quiser passar por essa experiência vá até a Telema Brasil que é um lugar terrível lá onde as pessoas vão te rejeitar profundamente mas não tem nenhuma instituição que vai negar você de ser telemita não importa o que você faça resta a você é lógico conseguir equacionar todas essas coisas aí que você está querendo viver que é justamente o desafio de você viver a sua vontade que o problema é seu de poder fazer casar as coisas todas que é a graça de ser telemita na minha opinião o Rodrigo fez uma outra pergunta que é essa para quem não conhece a Telema e está vendo esse vídeo agora o que você recomenda para quem quiser viver a Telema acha esse tom melhor viver a Telema tá eu vou dar a resposta certa e a minha tá a resposta certa legitimada pelos grandes anciões da Telema brasileira é você procurar um texto que é um texto muito bom é chamado e caramba deixa eu pedir ajuda para os universitários aqui o Vinicius ou o Eduardo vão saber é aquele texto da perspectiva do sol não é o guia de transformação telêmica eu estou pensando em outra coisa exatamente o guia de transformação telêmica é um texto que ele é celebradíssimo como o material de acesso essa é a resposta certa a minha resposta é leia o livro da lei e ponto ah é isso Flávio esse é o texto se não me engano do Charles Sánchez Jones para Terachari muito bom passando do Hélio para o Novo Eon mas a minha resposta é leia o livro da lei que é a resposta errada a resposta certa é essa que eles disseram a minha resposta é a resposta errada eu gosto dessa resposta porque ela não funciona eu gosto dela porque ela não funciona por que ela não funciona porque as pessoas leem o livro da lei e não entendem nada porque esse livro é muito bizarro o livro é bizarro ele é um livro bizarro é uma composição literária bizarra o livro foi eu vou tentar salvar o autor coitado deixa eu tentar salvar o autor coitado coitado Iwes Iwes escreveu um livro que eu estou chamando de bizarro estou botando o cara na fogueira aqui mas é muito curioso preciso lembrar que o livro da lei foi escrito em 3 horas o sujeito que editou o livro da lei tinha 3 horas para cuspir esse material e segundo o Crowley relata no diário dele a parada não teve fôlego o bagulho foi foi frenético 3 horas 1 hora por dia de frases então não cabia muito tempo ali para o coitado do Iwes ficar explicando muita coisa então ele mete frase atrás de frase frases curtas frases secas uma atrás da outra e o negócio é meio sem contexto ele não se dá muito ao trabalho de explicar então o livro da lei é um livro difícil de ler e aí portanto a resposta certa é não vamos ler esse material aqui que é mais fácil por que que eu gosto da minha resposta porque não é para entender não bicho é para você ficar puto mesmo é para você ficar bolado é para você olhar esse troço e falar caralho que porra é essa e interagir com esse problema porque o problema não é que você não está entendendo porque você é limitado o problema é que esse texto é bizarro e é isso mesmo e você pega essas frases e fica olhando para esse troço falando cara mas que porra é essa como que pode ser isso aqui só que aí você repara se debruçar numa coisa que você não entende isso é pesquisa isso é trabalho não no sentido de esforço de mérito e tudo mais é trabalho no sentido de porra eu tenho que resolver isso aqui o que essa frase significa vamos se debruçar sobre isso aqui é daqui que vai sair não do livro em si honestamente não é do livro em si mas desse confronto cara que frase é essa como que eu posso lidar com isso aqui esse problema de lidar com essas frases ele vai colocar você então num trilho de procura que é seu a verdadeira vontade por exemplo eu acho que é uma armadilha porque ela muito facilmente traz a pessoa de volta para as éticas originais não não posso fazer qualquer coisa tenho que fazer só a verdadeira vontade isso aí é praticamente fazer o bem fazer a vontade de Deus original não acho que tu faz a sua vontade pô mas eu não posso fazer a minha vontade você não só pode como você deve pô mas peraí exato peraí exatamente tem que ter esse peraí se confrontar com esse peraí é o problema tá aqui aproveitando os comentários do livro da lei você pode comentar sobre o estudo e comentário do livro somos foco de pestilência aqui primeiro somos por definição não não peraí primeiro explica para o leigo o que quer dizer o foco de pestilência e por que nós fomos pela definição só do livro da lei a gente por definição é pois é pois é não pelo livro da lei né não pelo livro da lei por este comentário por várias razões muito doidas lá da vida do Crowley ele isso é muita intriga tá ele fica puto com um cara que tá comentando o livro da lei ele fica puto e aí ele escreve um comentário é o quarto comentário é o quarto é o terceiro ou o quarto comentário do livro da lei que Crowley escreve e ele é considerado inspirado Crowley coloca isso como fato e a gente aceita porque foda-se é um comentário inspirado curto e grosso e nesse comentário ele coloca essa frase que deu nome ao nosso podcast né é pessoa que eu não vou citar verbatim mas a ideia é pessoas que conversam sobre o livro da lei devem ser evitadas como se fossem focos de pestilência a expressão é comum né é tipo você não vai abraçar um leproso porque a doença é contagiosa pela pele se não me engano alguém me conja por favor meu ponto é que a expressão foco de pestilência tá sendo usada aqui de maneira comum né você deixa uma pessoa doente em quarentena você não mexe com ela então a metáfora é que pessoas que discutem o foco da lei devem ser evitadas como se elas tivessem uma doença contagiosa não conversa não é pra explicar a história do Crowley ela sugere que isso foi uma resposta dele pra uma pessoa que tava comentando o livro da lei e que ele queria que essa pessoa parasse tá ele ficou puto lá com um discípulo dele que tava dando palestra sobre tele mas eu não me lembro dos detalhes com certeza alguém também vai poder me corrigir então tem esse comentário sim ele é um comentário ele é considerado muito importante de tal modo que eu não conheço todas eu vou arriscar a dizer que todas as edições do livro da lei tem ele anexo né você tem o livro da lei terminou o livro da lei costuma vir na sequência uma página com este comentário ele não faz parte do livro da lei não foram os deuses que disseram quem disse foi o profeta que tem a autoridade de profeta dele parabéns pra ele mas aí infelizmente nós somos telemitas nós fazemos o que a gente quer e se a gente quiser conversar sobre o livro da lei a gente conversa que é o que acontece aqui na prática eu tô aqui o trecho do livro que é o estudo deste livro é proibido é sábio destruir esse exemplar após a primeira leitura todo aquele que desconsidera isso o faz pelo seu próprio risco e perigo esses são muito terríveis aqueles que discutirem o conteúdo desse livro serão evitados por todos como eu entendi eu entendi o tradutor eu entendi o tradutor mas o inglês e pela construção típica do futuro ele diz shall então existe uma outra leitura que é deverão ser evitados que é uma leitura normativa mas nós não estamos nem aí porque tele é uma religião muito estranha em que as pessoas que elas gostam elas se entretêm muito em desrespeitar o profeta então o Crowley achava isso a gente não está nem aí para ele e a gente faz o que a gente quiser mas eu vou fazer uma observação aqui para tentar respeitar um pouquinho e dar uma ajudada que é a experiência que essa pessoa tinha e que nós todos temos justamente das pessoas participantes da comunidade que ainda estão na condição de fazer a fofoca Crowley viveu isso na Golden Dawn como eu sugeri no início pessoas que gostavam só de ficar conversando e jogando conversa fora e digamos que de lero-lero então aí essa pessoa o Crowley ele era muito desgostoso de quem não era de mão na massa de quem era de lero-lero então você vê que naturalmente ele vai ter reações adversas a grupos de conversinha então você vê a natureza desse texto pessoas que conversam sobre a lei ele não quer que ninguém converse sobre a lei eu coloco eu gosto de colocar isso em contexto porque apesar do que está escrito aí isso dá uma orientada de que talvez o que essa pessoa tivesse preocupado não era tanto que os sujeitos humanos debatessem sobre conteúdos de alta importância mas que ficasse de picuinha então a gente pode fazer uma absorção desse comentário da seguinte maneira vamos parar de ficar de picuinha porque isso aqui não foi feito para picuinha isso aqui foi feito para reflexão e aí quando você tiver uma reflexão profunda você dá sua reflexão e arrisca a palavra dita porque é claro que você dá opinião é um risco eu estou aqui dando opinião eu corro o risco de falar merda corro o risco de fazer uma má influência e uma série de riscos mas eu vou correr esse risco porque eu sou telemita e sou tosco e eu faço o que eu quiser dentro desse princípio de faz o que quiser o Pedro Mello está perguntando o que significa a frase os escravos servirão dentro do contexto da telema excelente pergunta essa pergunta ela vai me ajudar muito eu agradeço a você a fazer essa pergunta ela vai me ajudar a falar mais uma vez de uma coisa que eu pontuei antes o livro da lei tem 220 versos é um texto frequentemente as frases são citadas frases potentes frases importantes são citadas fora das suas frases ao redor essa frase os escravos servirão ela tem uma frase muito importante que acontece imediatamente antes o verso é grande e as frases anteriores elas dão um tom para isso que está sendo dito muito diferente de leituras complicadas você está com o livro que eu não estou com ele aqui eu não peguei material para poder falar então eu vou pedir para você guardar o livro aí para você poder me corrigir eu vou pedir para você guardar para você poder me corrigir esse verso nesse verso no it está falando um negócio muito problemático que é o seguinte ninguém vai acender ou cair não tem mudança tudo me corrija por favor tudo eu estou falando livremente não estou citando o texto verbatim não estou falando de qualquer jeito tudo vai ser como sempre foi não tem crescer não tem diminuir é problemático tudo vai ser como sempre foi os reis da terra serão sempre reis e os escravos servirão você vê que esses dizeres tem um fio da meada que é uma espécie de ideia de que as coisas não mudam de que elas são o que elas são o que está em cima está em cima o que está embaixo está embaixo quem é rei é rei quem é escravo é escravo por que que eu acho muito importante observar o contexto dessa frase porque essa frase ela não tem cabimento numa leitura histórica no mundo histórico reis caem e plebeus ascendem isso é histórico a pessoa nasce em família pobre fica rica a pessoa nasce em família rica fica pobre o sujeito é um governante é deposto o sujeito nasce humilde vira presidente então a não ser que você vai admitir que a deusa noite está falando merda que é uma espécie de contradição conceitual porque a gente não vai admitir que os deuses falam merda a gente assume que os deuses estão falando uma coisa certa então não é possível que no índio esteja falando do mundo histórico não é possível não é possível porque no mundo histórico as coisas mudam os reis são depostos e pessoas ascendem a condição de governante mas se ela não está falando do mundo histórico então ela está falando do que que objetos são esses que ela está descrevendo quando ela diz tudo será como sempre foi os reis serão sempre reis e os escravos servirão do que ela está falando porque é absurdo que ela esteja falando da sociedade humana isso não é verdade sobre a sociedade humana então do que ela está falando eu não tenho resposta para te dar mas eu acho que essa observação já vai ajudar a descaracterizar uma espécie de problemática assustadora que essa frase costuma contribuir em certos discursos de internet se você não mudar o seu próprio paradigma você continua escravo essa frase me parece que tem um paralelo muito grande entre a libertação dos judeus do Egito que hoje a gente sabe que eles não eram escravos porra nenhuma mas simbolicamente ele traz um paralelo aí eu vou arriscar eu vou arriscar aqui Marcelo fazer mandar um foco de pestilência profundo aqui tá que é o seguinte existem no mundo coisas que cabem nessa descrição coisas que cada uma delas tem uma posição e não vai mudar essa relação por exemplo e pelo amor de Deus gente isso é só um exemplo por exemplo a relação entre dentro do modelo psicológico que eu conheço a relação entre o consciente e o inconsciente ela não é uma relação mutável o inconsciente sempre será inconsciente o consciente sempre será consciente o papel do consciente sempre será ser consciente o papel do inconsciente sempre será ser inconsciente esses são dois objetos para os quais a ideia cabe tem outros o mundo é feito de muitas coisas esse é um exemplo de objetos que a frase cabe certamente essa frase não cabe sobre cidadãos vivendo em sociedade não cabe no mundo físico definitivamente não estou com uma outra pergunta se você podia falar um pouquinho mais do Kenneth Grant e ele está perguntando se ele tentou contato com AWOS ele ou alguma outra pessoa conseguiu ou alega que conseguiu olha a resposta curta para a sua pergunta é que sim existem pessoas que alegam que conseguiram infelizmente essa frase essa resposta é uma resposta inútil porque tem muitas pessoas que alegam muitas coisas certo claro então você repara que eu estou fazendo piada mas o meu ponto é basicamente esse não o seu ponto é perfeito é porque eu não tenho primeiro condições de legitimar uma alegação desse tipo caso ela seja feita e isso é uma coisa a outra coisa é que eu enquanto uma pessoa que tem informação não tenho informação de alguém que eu respeito que tenha dito isso o Grant é um cara que eu não conheço muito bem então se ele fez ou se ele não fez eu não vou saber dizer porque a biografia do Grant ela não é ela não é uma biografia que eu mergulhei profundamente então eu vou deixar aí também para os leitores o Grant que eu conheço está muito preocupado com Sirius e Lam para se preocupar com Ivers então eu se tivesse que chutar numa prova de múltipla escolha eu diria que não mas tem que ver lá na obra dele o Crowley deixou outra coisa que eu vou aproveitar para te perguntar ele disse que são os textos que não podem ser mexidos de jeito nenhum claro porque se não a galera ia começar a publicitar ia ficar uma bagunça mas a Telema por ser extremamente fluida e faz o que tu queres e tal você vai ter infinitos textos fomentando e acrescentando né a pergunta eu quero fazer que ela se torna no final das contas algo extremamente fluido né e prático mais de vivência do que de texto que no final é o que o Crowley fala vai praticar e não estudar isso reflete mais uma vez a própria escolha dele de vida sim claro se você vier a concordar comigo com relação a Telema ser um objeto cultural e não um sistema que é cultural também mas é codificado aí a ideia de uma fluidez é natural porque a cultura está sempre sendo reescrita e sempre sendo mixada e sempre sendo adaptada a própria noção de tradição imutável é uma construção artificial moderna a ideia de o Eduardo tá aqui que é uma pessoa que tem muita propriedade para falar sobre isso a ideia de que as tradições são coisas que tem um correto é absurda a tradição é um objeto histórico altamente mutante ele muda justamente para permanecer então Telema enquanto elemento cultural está vivendo com todas as pessoas e as pessoas estão reescrevendo todos os conceitos e aí é um ponto em que falar do que é certo de Telema vai se tornar difícil porque você vai ter a verdade histórica do que uma pessoa quis dizer por exemplo o que Crowley quis dizer então tudo bem ao falar sobre o que Crowley quis dizer a gente tem que se referir aos textos para poder falar corretamente agora para falar o que tem que ser não tem que perguntar para ele a gente está vivendo então as coisas vão sendo transformadas vão sendo adaptadas e é por isso então que lá atrás quando a pessoa perguntou como é que eu posso para entrar em Telema eu sugeri que existe um entrar em Telema que se materializa em participar da comunidade de limites não para obedecer essas pessoas mas pelo fato de que elas estão falando estão vivendo estão dialogando estão entrando em conflito e construindo a cultura no tempo presente agora com relação aos textos a questão aí ela vai remeter a Telema como religião no sentido de que Telema enquanto religião é uma construção baseada em mensagens reveladas isso é uma posição que o sujeito vai assumir se você toma o livro da lei se você toma o livro da lei como um texto escrito pelos deuses Deus falou não vou editar Deus eu não vou corrigir Deus eu não vou dizer que Deus cometeu um erro tipográfico Deus não erra se Deus colocou um borrão esquisito aqui Deus estava querendo falar alguma coisa para mim com esse borrão esquisito então isso é uma atitude que o sujeito vai tomar com relação ao texto ao assumir esse texto como uma revelação essa posição ela é a posição da A A como uma instituição ela toma esses textos como textos fundamentais entregues pela terceira ordem ou seja pessoas em condição divina que disseram assim aí gente olha só surgiu uma nova informação aqui tá toma pá e aí então tem um jogo de proposições se eu tomo esse texto como a mensagem dos caras fodões que sabem tudo então eu não vou editar esse texto eu não vou corrigir esse texto eu vou tomar esse texto como verdade para decifrar esse texto e tirar desse texto a mensagem que quiseram passar para mim é uma posição é uma postura essa ideia da imutabilidade do texto ela está dançando a dança da texto revelada a mesma coisa que o cristão com a bíblia é claro que a bíblia é traduzida então a condição de perfeição do texto se perdeu mas com relação aos textos que existe estabilidade como o Gênesis por exemplo tem um hebraico original lá ninguém muda o hebraico original não tem que corrigir o hebraico original você não faz isso com esse texto você não faz você não pega o corão e fala que isso aqui foi um erro tipográfico tem que corrigir isso aqui fazer um copy fazer um proofreading disso aqui não tem um grau de perfeição aqui que a gente tem que decifrar essa é a posição da imutabilidade do texto o pessoal que entrou depois se vocês quiserem fazer qualquer pergunta para o meu é só entrar no chat e digitar a pergunta e eu faço para cá a gente continuou seguindo um pouquinho mas a gente terminou a história da Teleman e a tua visão pessoal de como é que toda essa parada funciona e qual que seria a visão utópica da Teleman que faz o que tu quer aplicando para os dias de hoje para a sociedade de hoje como ela está porque você vê que a gente está num é o antiquíssimo a gente está aí à beira de uma guerra religiosa em breve e na tua opinião na Teleman como é que você faria para conseguir transmutar o planeta as pessoas em geral um vírus mesmo é o trabalho um trabalho viral uma espécie de você está abordando aqui uma espécie de atitude apostólica uma coisa assim pedagógica como que faz para ajudar é porque Teleman é uma coisa que pelo que o pessoal já vai ter visto desse bate-papo e tal ela demanda uma responsabilidade individual muito grande é difícil do cara que é aquele cordeirinho que vai lá abaixa a cabeça para o padre etc e tal ele vai assumir essa Teleman como Alan Moore coloca a responsabilidade de gerir a própria alma é uma coisa muito complicada e a imensa maioria das pessoas não está parada para isso ela quer que alguém mande ela fazer alguma coisa ela entra numa religião porque ela quer que o pastor o padre o bispo o babalorixá o caralho mande ela fazer o que ela tem que fazer ela é realmente uma religião religião ou sistema ou meta ou sistema ou outra é mais estou com outra pergunta massa aqui o que significa o 93 essa é uma pergunta que a resposta é simples ela tem uns deslumbramentos de caráter social realmente 93 por que o Telemita fala 93 isso é um esquizoteirismo telêmico típico 93 é o valor guemátrico da palavra Teleman assim como os judeus usavam eu não sei se ainda usam eu suponho que isso é obsoleto que os algarismos ocidentais se tornaram a norma mas usavam o alfabeto comum em dupla função quem estiver estudando guemátrico o Marcelo vai saber disso você tem as letras tem dupla função ela serve para você poder codificar as palavras mas também serve para você codificar número o sujeito quando ia fazer matemática ele ia fazer a conta lá você ia ver não tinha numerozinho tinha letra isso acontecia em grego também o grego também teve esse uso das letras comuns para poder representar número então existe isso é uma transposição os gregos não diriam isso mas é possível pegar a palavra guemátrica e dizer que os gregos faziam guemátrica eles tem valoração numérica para as letras então a palavra Teleman em grego se você somar as letras vai dar 93 e aí voltando lá atrás na pergunta da Vanessa vem aí então uma parada legal uma coisa bacanudíssima do livro da lei que é a palavra agape que é uma palavra que significa amor e é uma palavra muito importante na tradição europeia porque o amor escrito agape é um amor épico que vai participar lá de muitas discussões lá de culturais do cristianismo a palavra agape também soma 93 e essa coincidência ela é uma ela é uma parada que atinge a gente de maneira maravilhosa porque você tem faz o que tu queres e a palavra telema que significa vontade e soma 93 aí você tem lá do outro lado amor é a lei e amor é agape e também é 93 porra telema e agape é 93 então a gente tem aqui uma uma confirmação gemátrica de que a vontade e o amor são equivalentes e aí essa equivalência entre a vontade e o amor caracteriza um princípio diretor muito grande aí então o Crowley que em um determinado momento ele se engajou em criar hábitos culturais para os telemitas o que que tem que dizer quando come bate na mesa tem que contar umas coisas lá na hora que come ele estabelece um hábito de que quando dois telemitas se encontram eles tem que se cumprimentar dizendo faz o que tu queres já disse eu tô da lei e o outro responde amor é sobre vontade como os telemitas são muito doidos eles ficam putos de ter que falar esse troço de escrever na verdade na época eu pressuponho que isso não começou em português mas na hora de escrever não escreve o troço inteiro escreve 93 só para representar ou fazer o que tu queres e aí a pessoa responder bota 93,93 sobre 93 porque é amor amor sobre vontade e aí desse negócio a gente começou a falar 93 em uns para os outros em voz alta como se estivesse dizendo oi isso é muito comum entre os telemitas dizer 93 para os outros eu não digo eu não gosto e esse negócio me traz muito problema teve uma vez que uma pessoa se ofendeu porque ela disse 93 para mim eu disse oi para ela e ela se ofendeu porque ela achou que eu a estivesse desprezando mas o fato é que eu não curto essa parada estou com uma outra pergunta bacana aqui do Pedro Mello fala assim o baralho de Tote é importante para o estudo da Telema conforme com o livro da lei podia contar um pouquinho sobre a história do tarô do Crowley olha eu acho que se você tiver engajado no mergulho dos textos no seu amplo sentido quero dizer se você não está contente em só ler o livro da lei e ficar brisando se você quiser cara eu quero ler o que esse cara pensa eu quero saber o que esse cara pensa o que ele pensa vai ser muito importante você estudar o tarô de Tote porque o tarô de Tote é justamente um lugar onde ele se deu ao trabalho numa fase madura da vida avançado já um cara que já trabalhou por muitos anos ele se deu ao trabalho de fazer cara eu vou fazer o seguinte vou fazer um download das minhas concepções aqui nesta forma pictórica então por que eu coloquei dessa maneira porque o tarô de Tote ele é uma criação de Crowley sendo ele uma figura de crucial importância um cara que pensou profundamente e era brilhante e tudo mais então a gente quer saber o que ele pensa na medida em que a gente quer saber o que ele pensa estudar o que ele disse é importante e essa foi uma das coisas mais profundas que ele disse no fim da vida quando ele já estava maduro então o tarô de Tote é muito importante por causa disso além disso ele Crowley celebra a artista Freda Harris como sendo uma pessoa que de alguma maneira lá e ele dá umas narrativas esotéricas muito doidas para isso mas de alguma maneira ele a reconhece como tendo compreendido essas coisas todas e representado essas coisas perfeitamente em imagem ele celebra muito a obra da Freda Harris Freda Harris foi amiga do Crowley até o fim da vida ela estava junto com ele lá nos seus últimos anos então ele reconhece o trabalho artístico dela como sendo muito adequado essas coisas elas geram uma potência muito grande de significado para a gente você desejar compreender profundamente Telemann e deixar isso de lado vai ser uma coisa temerária além disso a gente que é esotérico de um modo geral e considera o tarot uma coisa de crucial importância tem aqui uma ferramenta clássica relida para poder nos ajudar a fazer essa transição que é uma das coisas que o Marcelo está falando aqui para a gente como é que faz a transição então possivelmente se você é uma pessoa que curte muito o tarot pensa muito o tarot reflete muito sobre o tarot pode surfar o tarot Crowley Harris para poder acessar esse conteúdo através das imagens que seria uma coisa diferente de ficar lendo literatura de ética telêmica que é possivelmente muito mais entediante o tarot ele tem umas sacadas muito maravilhosas quando você compara por exemplo com o Wade ou com outros você vê que o Crowley fez o tarot definição do tarot para ele então você pega alguns arcanos por exemplo no Hiderweite ele vai pôr o set de moedas por exemplo que ele fala assim que a colheita não será satisfatória o Crowley já coloca falha porque se você é o mago e não fez uma vitória ou o próprio cinco de espadas que um coloca como briga o outro já como derrota ele fala se você não fizer a coisa do jeito correto não importa se você ganhou ou não então nessas pequenas nuances de comparar o tarot do Crowley com o de outros ocultistas você vê como o cara estava realmente além da era dele sem dúvida o livro em si o livro escrito que é o irmão do baralho tem ali uma espécie de monumento filosófico no sentido de que ele pega a maneira como ele pensa sobre as coisas e coloca ali dentro do arcabouço cabalístico que é o arcabouço comum entre todos nós das diversas linhas aqui de esoterismo ocidental europeu então realmente ali você tem uma maneira muito interessante de acessar a maneira como essa pessoa pensava e aí você quando você fizer o comparativo que é que é o que eu acho que vai talvez valer a pena para quem está procurando surfar a transição ou entender as fronteiras os comparativos vão ser interessantes tem cartas que ele trocou de nome não apenas essas cartas mas a carta tem uma troca de nome por exemplo do Crowley Files que é uma coisa maravilhosa que é celebrada por todo mundo que ele troca o nome de justiça para ajustamento essa troca ela tem implicações que são muito legais você para de falar de justiça que invoca o primeiro conceito de que existe algo que é justo e toda uma metáfora jurídica que envolve o termo justiça e passa por uma outra metáfora que é a ideia de que as coisas têm que estar justas no sentido de adequadas umas às outras então ele faz esse tipo de transição e essa transição vai revelar a maneira como ele pensava sobre Telemann porque que ele opta por parar de falar de justiça e falar de ajuste ou ajustamento opa essa fronteira aqui ela é uma fronteira que ele cruzou porque que ele cruzou essa fronteira porque que ele deixou de lado uma ideia jurídica do que que é o certo do que que é o errado e passou para uma ideia de ajustamento sobre o que que é então o justo e o injusto porque o justo do ajuste é que nem uma calça que está justa ela não está nem apertada nem frouxa isso é diferente de falar de uma coisa que é justa no sentido da justiça civil eu estou com duas perguntas agora também uma acho que é mais fácil de você responder a outra é do Tarot depois vamos ver se você sabe a resposta nem eu sei essa a primeira fala assim que artistas que foram influenciados pela Telemann que você poderia recomendar nossa senhora a primeira pessoa que me veio à mente foi Jimmy Page irmão acho que Jimmy Page já vai ser artista suficiente assim no sentido de um monumento artístico Jimmy Page chegou a ser proprietário da casa do Crawley que fica do lado do Lago Ness são muitos artistas Marcelo acabou de anteriormente citar que o Crawley ele é uma das figuras que está representada na capa do Sgt. Peppers você chega a ter atualmente bandas como Therion que é o mote mágico do Crawley são muitos eu não sou uma pessoa ligada no mundo da arte o suficiente para te dar uma lista extensiva mas são muitas pessoas mesmo no Brasil eu pulei porque nem mole aqui mas a gente tem que no Brasil não seja pelo amor de Deus é verdade e a outra pergunta é essa tensa por que ele trocou Recountzade essa pergunta é boa essa pergunta é boa mas aí vocês vão me jogar para um lugar de técnico a resposta para essa pergunta é o seguinte tem uma página no livro da lei eu acho que ainda é no It que está falando no final do primeiro capítulo em que ela fala o seguinte ela está falando umas coisas aí ela faz uma referência à casa de Deus e tudo mais e aí chega uma hora que ela fala assim todas as letras do meu livro estão corretas mas símbolo não é a estrela não está escrito ali em caracteres latinos por extenso tem um símbolo eu acho que está escrito Itzade Crowley acha que está escrito Itzade essa página eu já mostrei para várias pessoas as pessoas de um modo geral concordam que está escrito Itzade mas tem gente o mundo é muito grande é cheio de gente tem gente que acha que não mas então Crowley olha para aquele símbolo escritório e fala aquilo ali a letra é Brackett Itzade e pelo contexto fica claro que livro ali é o livro de Tote são as lâminas do tarot então Noite está dizendo para ele admitindo tudo isso que Itzade não é a estrela acabou de falar não é e aí ele fica cara mas ué e aí fica com isso e ele trabalha nisso ao longo da vida e eventualmente ele conclui que o certo é colocar Re no lugar de Itzade como que ele conclui isso? cara são evidências circunstanciais que ganham força para ele porque Noite mandou primeiro Noite falou que não é então a partir daí ele admite que a verdade é essa mesmo então ele vai resolver esse enigma então tem algumas coisas sobre as letras que ele usa para fundamentar a troca uma delas por exemplo são os usos fonéticos do Tz então ele vai dizer por exemplo que essa essa letra ou melhor dizendo o fonema que ela representa Tz é muito comum em termos como Tzar e aí ele toma isso como uma das evidências de que essa letra é uma letra que ela é uma letra masculina imperatorial é um exemplo de argumento que ele vai dar para poder dizer que é adequado que Tzade seja uma letra do imperador a letra Re por exemplo ela é uma letra que tem diversos elementos tradicionais femininos o re do tetragrammaton e uma série de outros conteúdos que os cursos de cabalo vão ensinar e aí você tem a letra Re atribuída a uma carta masculina até aí tudo bem mas aí no It falou que Tzade não é a estrela e de repente ele começou a procurar e aí ele começou a montar através da pesquisa dele esses argumentos de que Tzê é muito adequado para a carta imperador e o Re é muito adequado para uma carta feminina e troca então essas duas atribuições uma das coisas que ele vai encontrar que ele entende como sendo muito adequado é que ao colocar as cartas zodiacais do tarot em um diagrama essa troca faz com que a sequência das cartas case com a sequência do zodíaco mas isso é um argumento esquisito que eu teria que honestamente desenhar para você porque não dá uma linha reta tem que fazer umas voltas lá enfim o meu ponto é que no It apresenta essa informação no livro da lei o profeta aceita isso como verdade o que é natural para o profeta e aí ele trabalha nisso e encontra como a solução mais adequada trocar essas duas letras e aí de fato ele faz isso no final da vida no tarot de Tote esse fato causa um problema curiosíssimo para quem está consumindo a literatura do Crowley hoje por quê? porque o Crowley trocou a atribuição das letras no tarot mas tá e daí daí que existem as séries de associações esotéricas que a gente faz letra número número cor não sei o que algumas delas estão associadas intimamente a letra mas outras estão associadas intimamente a carta quando o Crowley troca uma letra pela outra algumas das associações isso é a opinião dele algumas das associações permanecem com a carta e outras permanecem com a letra então se você pegar as tabelas de associações no final do Book of Thought o livro as linhas de Tzad e de Rê e as colunas das ideias às vezes não casam com o 777 original porque o 777 original é lá de 1900 e pouquinho antes dele mudar de ideia e esse negócio é um negócio complicado porque se você for um magista operando cerimonialmente e procurando pegar as associações para poder construir a dança cerimonial qual dessas duas tabelas você vai usar essa é uma decisão que teria que tomar e uma outra complicação e se eu pegar um texto do Crowley lá de 1910 aonde ele está fazendo danças poéticas de associação de símbolos e aí de repente ele associou Rê com um negócio aqui num verso aqui opa mas peraí mas isso aqui foi antes dele mudar de ideia então qual das linhas eu tenho que usar para poder fazer a decifração semiótica da parada aqui então essa troca das letras ela perturba as tabelas de associação simbólica em certos casos e em outros não é preciso tomar cuidado com isso eu estou com duas coisas bacaninhas aqui Pedro pediu para comentar o uso de telema na magia cerimonial mas você já explicou que a telema não é um sistema né então a magia cerimonial o telemita escolhe a que melhor lhe prover sem dúvida né é sem dúvida eu só vou dar uma pontuada para poder às vezes ajudar a pergunta a poder retornar que é o seguinte como o telemita ele é uma pessoa que admite um certo conteúdo cultural que é diferente do magistrado caos que é um sujeito que se coloca livre dentro da grande sopa de conteúdos culturais o telemita ele de alguma maneira ele se relaciona com o livro da lei então acontece naturalmente que o telemita vai se referir a Horus que ele vai se referir a Nuit que ele vai se referir a Radit ele vai por exemplo construir rituais pegando pedaços do livro da lei para recitar dentro do círculo então vai haver você vai quero dizer você vai observar entre os telemitas um hábito com relação a isso como uma consequência natural no fato de que essas pessoas estão imersas ali na cultura agora não tem manual de como que no It não se deu ao trabalho de dizer como que tem que fazer ela disse faz o que tu queres e amor é a lei e é isso era mais uns comentários do livro de Totti o baralho de Totti não tem em português ele é da US Games a gente já tentou entrar em contato com eles mais de uma vez para ver se eles autorizavam a gente fazer um financiamento coletivo mas é tipo negociar com a Disney os caras são complicadíssimos é uma fortuna e realmente é uma coisa muito complicada ia ser um puta financiamento eu vou te dar uma informação aqui que você vai curtir e eu acho interessante as pessoas saberem eu não vou me alongar sobre isso o pessoal da OTO Brasil vai saber dar detalhes mas a US Games porque os direitos de imagem do Crowley Harris são propriedade da OTO atual da OTO lá enfim a OTO a US Games é um licenciante da OTO nesse produto só que a US Games ela vacilou de alguma maneira sacaneou de alguma maneira a OTO e não está pagando royalties porque por causa de uma treta lá eu não tenho detalhes então essas duas pessoas não estão de acordo hoje se não me engano tem um processo rolando nos Estados Unidos da OTO para a US Games para poder corrigir essa desavença contratual então irmão negociar com a US Games é uma parada que mesmo que você consiga sabe tem uma complicação aqui na Europa por exemplo por exemplo tem uma coisa muito curiosa que é o seguinte na Alemanha hoje tem uma uma editora lá que está imprimindo o tarot de Tote com outras imagens é mais bonito aconteceu que alguns anos atrás a OTO empreendeu um esforço muito legal de restaurar as telas da Frieda Harris as telas da Frieda Harris estão armazenadas numa instituição protegidas lá mas elas são tinta óleo e aí essas coisas você tem que cuidar eles fizeram um trabalho de financiamento fodido pagaram um restaurador restauraram as telas depois que eles fizeram isso eles gastaram uma grana fuderosa lá num empreendimento deles para tirar novas fotografias da tela com câmeras modernas de altíssima revolução essas novas imagens elas têm uma correção de cor mais perfeita mas eles não liberaram essas imagens para a US Games porque a US Games está vacilando então existe um tarot na Alemanha que está impresso lá na Alemanha só esses alemães têm que as cartas são mais bonitas as cores são mais bonitas e por causa por quê? porque tem essa treta toda do comércio lá do contrato do tarot possivelmente isso está perturbando a chegada do tarot no Brasil a gente está chegando aqui quase no finalzinho mas eu tenho uma outra pergunta se houve alguma alteração da interpretação da Telem pelo Kenneth Grant e suas ramificações a gente já conversou sobre isso teoricamente qualquer um que estude a Telem e tenha um culhão ele pode publicar o seu próprio livro e falar eu enxergo isso e criar a sua própria vertente é claro ainda mais um pensador é claro ainda mais um pensador de alto calibre uma pessoa um pensador de alto calibre no sentido de que uma pessoa que gera um pensamento poderoso essa pessoa ela vai naturalmente ela vai falar aquilo que é dela então o Grant tem a sua pesquisa mágica teve a sua realização mágica e aí ele foi embora no sentido de que ele ele fala pra si o Grant ele é um cara que foi responsável e teve o mérito de de ser um publicante de Telem então existem muitas pessoas que leem a Telem do Grant porque é o que tiveram acesso com relação a isso eu só friso o fato de que se você está lendo o Grant está lendo o Grant só que se você está lendo o Prolly você está lendo o Prolly também né então resta pro sujeito ele amadurecer a sua própria leitura cara eu só tenho que te agradecer a gente está chegando aqui no fim eu queria você tem alguma consideração final e assim passar os sites endereços tudo depois eu vou pedir para você me escrever eles que aí quando for para o Youtube essas coisas a gente põe na descrição para a galera que queira estudar começar e tal o que você recomenda e onde essas pessoas devem procurar para quem estiver na procura das instituições eu vou dar para você depois Marcelo o link de uma comunidade no Youtube que está sendo governada por um amplo digamos que uma federação informal de pessoas trabalhando a A para a pessoa poder procurar a representação que ela achar mais adequada que está lá e tem uma minha participa de lá mas tem outros também os links da OTO Brasil são realmente fáceis existe uma representação oficial da OTO Brasil o pessoal da OTO Rio a gente é muito amigo eu gosto muito deles se alguém estiver procurando a OTO eu recomendo o trabalho deles ele é ótimo e uns links legais para você poder também ter a leitura de Thelma no caso de ter acesso aos livros a minha consideração final que eu gostaria de fazer é a de que é claro que existe muita coisa para ler e a gente é educado numa sociedade que nos ensinou que o saber é de crucial e importante mas existe aqui uma 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 coisa muito minha que é justamente porque a gente foi criado desde criança a estudar que existe um viés excessivo sobre estudar estudar é muito bom mas existe um viés excessivo sobre estudar do outro lado de estudar está você fazendo as coisas desde você fazer Thelma que em resumo é você começar a procurar fazer o que você quer diferentemente de fazer o certo o bom a vontade de Deus ou coisas similares assim como existe no caso de você estar querendo especificar a questão praticar a magia ou ingressar na ou ingressar na UTO enfim ou as outras ordens como existem outras ordens telêmicas que me fogem a cabeça procurar atuar no tempo o tempo é curto agora que a gente está vivendo em quarentena então a urgência do tempo está atingindo a todos nós o tempo é curto o fim do tempo está próximo a hora de começar a atuar é agora eu acho muito importante reequilibrar a balança do saber e do fazer porque a balança pende para o saber e pendendo é preciso então procurar o equilíbrio no caso cruzando essa linha para fazer mais se a sociedade fosse o contrário tivesse todo mundo fazendo e não estivesse estudando eu diria o contrário porque é preciso saber e fazer eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para todo mundo cara eu vou te agradecer mais uma vez e todos os links vão estar disponíveis como foi postado isso vai depois virar youtube e podcast cara eu te agradeço de coração e o pessoal que está assistindo ou escutando eu vou parar de gravar aqui e até o próximo bate-papo depois a gente continua aqui nas entrelinhas eu vou te agradeço eu vou te agradeço